O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois ele sabe o que é melhor para você Os anjos são seres de luz e alegria Que louvam a Deus incessantemente E se alegram com cada vitória do bem sobre o mal A Bíblia nos diz que a grande alegria no céu Por um pecador que se arrepende Imagine a alegria dos anjos Quando fazemos o bem Quando amamos o próximo E quando buscamos a Deus de todo o coração Mesmo em fases de tristeza Podemos nos lembrar dessa alegria E encontrar força e esperança Os anjos nos inspiram a buscar a Deus E a viver com alegria Mesmo nas provações Que a alegria dos anjos Ilumine sua noite E lhe traga a paz O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando de sua vida O Senhor está no comando de sua vida Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Agora o seu braço O melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Agora o seu braço Agora o seu braço O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando O Senhor está no comando